E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje estou com a minha 150, ela que tá sumida aqui do canal, mas eu ainda não vendi ela. Vocês sabem que eu sou uma pessoa meio... não é acumuladora, viu? Mas é tipo isso, eu não consigo me desfazer das minhas coisas, eu gosto de guardar. Então, pra quem não sabe, eu tenho essa moto há muitos anos que eu ganhei do meu irmão, foi minha primeira moto. E hoje eu não utilizo muito ela, tipo, é muito raro mesmo, mas pra gravar vídeo, porque eu uso mais meu Velocity, mais a minha R3, até o meu Fusquinha, que eu amo demais, ele anda parado. Então, essa moto, filhota, até suja, porque mais que eu lavo, aí passa um mês, já sujou de novo. Então, ela anda muito parada, eu sei que eu preciso decidir o que eu vou fazer com ela, mas eu ainda não consigo tomar essa decisão. E hoje eu vou de motoca, no drive-thru, lá no Burger King, e vou pegar um kit, assim, bem gostoso de lanche, sendo que eu nunca fiz isso com a minha 150. E seguinte, galera, você que tá assistindo, provavelmente você gosta de fazer compras, viu? É difícil quem não gosta. Eu sou do tipo de pessoas que gostam de fazer compras. E seguinte, você já imaginou estar no YouTube e conseguir fazer suas compras a olhar preço, comparar? Então, é o seguinte, pra quem não sabe, aqui no YouTube, temos agora o YouTube Shopping, galera. Seguinte, você consegue achar diversos produtos, e o melhor, comparar preço, pra você decidir em qual site ir. E, por exemplo, eu vou deixar alguns produtos aqui, que eu achar legal pra vocês, e com certeza com preço. Então, é só vocês clicarem aqui, no lado esquerdo, em ver produtos, e lá. Falar, Dani, gostei, ou você pode comparar preço, ó, não gostei. Então, isso é muito bom, poder tá assistindo o seu vídeo, comprar, parar. Rapaz, tem coisa melhor? Então, lembrando, é só aqui no lado esquerdo, e me digam que tipo de coisas vocês querem que eu traga, que eu procuro pra vocês, e trago o melhor preço, viu? Primeiramente, ela tá ligando, tá, gente? Porque, depois que eu mudei arrumar ela... Essa moto é maravilhosa, velho, não tem o que falar. Essa moto aqui, é uma moto pra tudo, pra você ir trabalhar, pra viajar. Cara, eu sou apaixonada nessa moto. E, às vezes, eu até me pergunto, por que que eu não ando mais? Aí, eu ando num sol de 40 graus, aí eu lembro por quê. Mas, eu amo andar com essa moto, ela é... Assim, eu acho ela mais confortável que a R3. Porque a R3, ela é muito difícil de virar, então, eu amo ela. E, assim, tanque cheio, ainda bem, o pessoal não roubou minha gasolina. E, Vi, vou precisar da sua ajuda, você vai ter que vir na minha garupa. Bora. Bora? Nós vai comprar vários lanches, e o melhor, a gente vai levar lá na loja pras meninas hoje. Então, eu sou a pessoa da loja também. É, é isso aí. A Vi vai ter que ir na minha garupa, e eu vou falar bem real, faz muito tempo que eu não ando com ninguém na garupa. Eu espero não cair, porque... Ah, não tem um histórico muito bom. Não, a Vitória já caiu 80 vezes de moto, eu nunca vi bate carro, bate caminhão, bate é tudo. Então, vamos que vamos sair com a motinha e ir no Burger King. Tomara que dê tudo certo. E, bora! Vai, Vi, pode subir. Nós duas tá com medo, porque... Ai, meu Deus, a Vitória falou que não sabe andar de garupa, e eu muito menos sem levar. Então, vamos lá. Segura o inimigo, Vitória. Segura. E vamos cambar! Não, essa subida é pra matar, tio. Abre, tio. Abre a porta, tio. Vou ter que parar. Mano, seguinte... Ai, meu Deus. Ai, tá tudo torto esse trem. Ai! Vai, eu não tô chegando nada. Segura aí, Vitória. Eu não tô chegando nada. Ai, meu Deus. Olha, minha bainha tá com problema, viu? Vamos. Nossa, que saudade que eu tava dessa moto. É muito gostosa, gente. Olha isso aqui, chega, corta corredor, corta tudo e já chega. Vitória, segura em mim, Vitória. Segura em mim. Essa moto é muito macia, Graal. Gostou? Não tô com medo. Não é muito cedona. Dura. É, gente. A minha moto, ela é muito confortável. Por isso que eu tenho muita dó de vender ela. Porque é difícil achar uma motinha assim, igual a minha. Ó, mas eu juro pra vocês, não tô enxergando nada no retrovisor. Então, eu tô indo meio que na fé. O cara tá me enxergando, né? Não é possível, ó. Vamos chegar no nosso amigo Burger King. Falta um patrocínio, viu? Porque o tanto que nós gasta ali, não tá inscrito. Ó, vamos lá. Nossa, que motinha gostosa, viu? Tá tudo bem? Tudo bem agora. Certo? Ai, eu não sei me equilibrar com gente atrás. Ai, vamos ver. Agora ficou bom. Chama essa amiguinha que gostou da cachorada. Abriu o sinalzinho, bora. Ai, meu Deus, curva. Eu tinha que aprender a fazer a curva direita. Nossa, que vergonha, gente. Eu não sei andar, gente, com garupa. Por favor, me dêem dicas nos comentários de como andar com a garupa. Vou andar no goiador com ela. Vamos ver se ela tem coragem. Ai, que queira neutro? Ai, ó. A cara dela de desespero. A Vitória já se acidentou tanto. Ela cai do nada, gente. Ela caiu a pé, sacanagem. Vamos aproveitar o sinal. Nossa. Quartazinha. Nossa, essa que é uma delícia, velho, essa moto. Tá doido. Sobe, sobe. Ah, não fechou o sinal na subida, não, né? Sacanagem. Ainda mais com o caminhão atrás. Delícia, viu? Ai, meu Deus. Ai. Ai, que gostoso. Ó, se eu soubesse passar naquele corredorzinho, eu juro que eu passava. Mas na hora que para, é muito difícil o corpo, gente, jogar pra lá e pra cá. É, difícil. Pessoa imóveis, consulte o marceneiro. Comper Sport. Sua propaganda aqui, gente. Vão falando aí, Dani Motovlog. Você que quer divulgar, ó. Cativa aqui, sem presente. Mexendo no celular. Aí, Cativa. Vamos lá, vamos lá, família. Vamos divulgando aqui. Nossa senhora, que tanto de fumaça. Eu não enxergo pra eu passar. Não sei qual é o pior. Ele, o negócio, sou eu com a minha moto. Boa. Vitória, vê se dá pra eu passar. Eu vou te gol. Meu Deus, o que é gol aqui, gente? Vai, tio. Foi. Hoje, não sei por que milagre. A minha cidade tá bem calma. Aqui na Higienópolis. Tá bem calma. Nossa, vou passar esse corredorzão. Tá vindo moto atrás? Nossa, quanto é que eu não passo no corredor. Meu Deus, não põe na cabeça. Você põe na cabeça, eu bato. Você põe na cabeça, eu bato. Se eu põe na cabeça, eu bato. Se eu põe na cabeça, eu bato. Não pode. Gente, eu juro, você tem que pensar muito. Aqui, ó. Vamos liberar pro tio, vai, tio. Acelera pra mim não, tio. Tô aprendendo. Tá louco? Gente, eu juro pra vocês. É um bagulho meio que... Meio que o meu corpo quer me boicotar. Ele fala assim, não, você vai bater. Aí, ó, tem que ficar de olho, tá, gente? Você tá vindo... Mota atrás pra não causar acidente. Gente, céu. Retire, editor. Retire que eu falei que a cidade estava calma. Ai, estamos chegando. Eu vou parar bem aqui atrás, que eu tô bem calminha. Eu que não quero pular. Meu Deus, você passa corredor? Aqui não. É horrível. Se eu parar pra montar o pernil, eu já sei que eu não vou. Eu vou atrás do carro. Eu já não quero esse vídeo. Eu também, eu prefiro, viu? Montana LS. E acesse o site. Tá, anda aqui na descrição, galera. Temos também a HB20. Citroën. Pode ir lá, pode acessar. Ó, minha mão tá boiazinha, viu? Vitória, Júpiter, se você não estivesse aqui, eu passava todos os corredores. Tá, ó. Ó, alugue-se aquele ponto que está há uns 10 anos abandonado ali. Não se aluga. Esse aluguel deve ser um absurdo. Então, galera, já tô deixando aqui. Você que é de Londrina e quer alugar um espaço. Aquele ali, ó. Isso não derré, não, moço. Pode alugar. Antigamente ali ficava uma Habibis. Faliu. Vamos lá. Tô comprando baratinho pra divulgação. Ó, aqui não faça isso que eu estou fazendo de errado. Que é isso que é só pra virar à esquerda. Pode buzinar, tio. Eu tô errada. Bozina. Ok. Nossa, que dia gostoso. Puts. Aqui é o nosso Burger King. Não tem ninguém. Ô, tia. Olha, vai. Olha pra frente, tia. Ai, me deu uma curva. Curvinha fechada do cão, viu? Nham. Nham. Foi. Bora, bora. Que hoje é dia. Eu vou pegar uma baita de uma subida. Ai, meu Deus. Chegamos. Ai, meu Deus. Vamos ligar aqui que eu não encontro nada. Alô. Oi, eu quero... Só um minutinho, por favor. Nossa. Que grosso. Ai, calor. O que que é? Três do dia? Três do dia. Três do dia e vou pedir milkshake. Tem milkshake aqui ou não tem? Deve ter. Ali, ó. Choque. Pega de morango, viu? Vou pegar tudo igual. Moço, me atende. Você fica abandonada. Boa tarde. Qual seria o seu pedido? Oi, boa tarde. Eu quero três lanches do dia. Três do dia? Isso. Me vê... Quanto que tá o combo com o refrigerante? Trinta e cinco eu me canto. Tá, então pode ser três. Três combo. E me vê dois milkshake. Seria três combo do offer e três milkshake no lugar da bebida? Não, as bebidas três e pode ser mais três milkshake. Ok. A bebida seria a coca. Você tem coca? Temos sete. Qual mais? Temos guaraná também. Pode ser guaraná. Três de guaraná? Isso. Algo mais seria? Um milkshake, eu quero um de morango e dois chocolates. Ok. Então eu sigo na próxima família. Perfeito, obrigada. Bora pagar. Ai, gostei. Eu não entendo nada. Não, não fala português. Eu quero apenas comida. Ih, agora molhou pra mim responder. Molhou? O que você quer? Não aceito nada. Eu não entendo, você entendo ele? Não. Eu preciso minha carta. Ah, quanto? Ah, quanto? 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 52,10. No crédito, moço. Dá meu cartão aí. Eu só tô confirmando. Vai. Chocolate, dois chocolates e um morango. É isso aí mesmo. Aí, vamos pagar. Você tem um clube? Não. Ô, louco. Você não tem um clube BK? Que isso? Ok, eu vou deixar. Eu ganho alguma coisa? Ganho a ponta e só uma lá. Aí, tô até que enfio, tava reclamando. Aí, ela não quer recusar aí, depois você acessa lá. Tava reclamando que não tem um... Que o Poc não devia patrocinar a nós. Vou aproximar o Black aí. Aí, agora foi. Black mal ele sabe que é do BK. Olá. O canal? Hey, hello. How are you doing? Hello, how are you doing? I'm fine, Angel. I'm fine, thank you. Acabou, você vai falar inglês, não. Acabou que eu tô vendo você depois disso. Muito obrigada. Como é o nome do canal? Dani. Dani, Dani Russo? Não, eu também. Alô, Dani Russo? Não, eu também. Não, cara. Agora eu tô no Tic-Toc. Você não me deu mais pra aquela coisa? É, tá vendo? Não lembra das coisas. Tchau pra vocês. Tchau, Vi. Fica com Deus, vou levar o fone. Agora, bora pegar o nosso pedido e vamos pra loja, galera. Você faz da rotatória igual eu? Não. Pior ou melhor? Eu faço da rotatória. Sério? É, é. Uma vez em fazer eu vou fechar o cabelo, porque eu não me fio. Chegamos, meus amigos. Amém. Nham. Vou deixar bem aqui pra depois pegar uma hemorróida? Sei, né? Vé, senha filha. Eu sei, minha filha. Eu sei. Tá faltando uma sombrinha aqui, viu? Aê. Uh. Minha 150. Foi, muito bem. Fui uma boa piloto, não fui? Não fui. Ô, louco. Dá essas coisas, você não vai mais comer. Senha de 170. Nossa, isso que é minha prima, viu? Vamos? Boa. Chegamos. Hello. How are you doing? Daniela. Ai, Daniela. Como assim, parceira? Você nem acredita. Fui de 150 no Burger King. E o melhor, trouxe lanchinho. Ah, de boa. Aí, ó. Pra você... Ai. A vitória na minha... Olha, parece uma menina ruim de garupa. Ela é, né? Vitória do céu. Eu só sei porque eu não sei. Gente, eu não tô acreditando. Olha. Na boa ação, assim, numa... Terça-feira. Uma terça-feira geladinho. Nossa. E tem mais pedido rolando aqui, viu, editor? Tampo o nome. Eu arranquei a vitória do serviço dela hoje. Nossa, gente. Aí, ó. Esse é o lanche. Caraca. E adivinha qual é o lanche de hoje? Qual? O Oper. Mentira. É. Não, não, não. Não faz muito tempo. Ah, não. A Júlia vai ter que sair agora. Eu vou sair agora. Ai, que tristeza. Eu vou atrasar só uns minutinhos. Que tristeza. Então, como eu não cobrei lanche pra mim, fica pra... Nossa. Que tristeza. Camila. Ai, nossa, Júlia. Meu. Eu vou me atrasar um pouquinho, né? Não, Júlia. Você tem certeza? Não, eu vou me atrasar. É isso que eu gosto. Vamos lá, ó. Nossa. Aqui, Vitória. Pra você, não? Tô dieta. Mas eu quero um gole de um refrigerante, viu? Que eu só trouxe pra vocês. Aqui, ó. Gente, eu tô assim, pra você não vai comer esse? Não. Eu vou tomar um milkshake só. Tem que... Ó. Mas, nossa, não deu nem tempo. Conversa aqui com a gente. Ô, tudo bem? Aqui tem um monte de batata. Você não tá comendo nenhuma batatinha? Não. Gente, isso que é foco, hein? É foco nada, minha pedia. Quem disse que é foco? Eu tomando meu milkshake. Mas eu não tô com tanta fome assim. Eu só quero um copo aqui. Vou tomar um gole daquele Guaraná. E agora, bora aproveitar nosso lanchinho. É trollagem? Tem um laçante? Não, meus amigos. Não, Té. Obrigada, Vi. A Vi foi comigo. Deu um trabalho, viu? Foi na minha loucura. Se eu sou ruim de garuco, imagina piloto. Nossa! Delegante. Então é isso, gente. Agora, bora comer. Tá aprovado? Eu amei, gente. Não, gente. Eu não esperava de jeito nenhum. Como que é, Camila? Aquela famosa frase, ai, eu dei meu serviço? Como que é? É, o quê? Eu dei meu serviço. Meu serviço tá me matando. Eu no serviço. Eu no serviço. Essa é a minha frase. Então é isso. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo de Fusca, de novo, que eu já fiz esse vídeo de Fusca, não sei. Deixa aqui nos comentários que eu vou atrás. para as funcionárias? É, gente. Pede para mim, não. Pede, pede, pede. Deixa aí, deixa nos comentários. É que elas, ó, elas me acompanham bastante no canal. A Chica, olha aí, o pessoal começou a tal coisa. A Camila fica assim, ai, que povo nada a ver, viu? É assim, eu pedi, olha. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui. Pronto, gente. Vamos devolver meus lanches? Era a bezoeira? Era a bezoeira. Comigo. A Camila tirou da boca, credo. Você tá lá me dá? É a bezoeira.